O daquê vai sair. Eu vou repetir o que foi que passaram e o que acabou. Previsão da área amarela, que é a área da doutora Cristiana, e clínico, clínico, é para adulto da área azul, que é a área do doutor Rafael. Deu para entender? E a doutora, que é a área azul, clínica, para adulto da área. Eu não tenho que te animar.